E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui pra conferir o início de gameplay do jogo Wattam. Esse jogo tá saindo pra Playstation 4 e para PC, pra PC via Epic Games Store. Quem puder usar meu link de afiliado na descrição, eu agradeço. E enfim, vamos lá. Há muito, muito tempo... ...tudo existia neste mundo. Faz sentido as coisas existirem. Mas então... ...tudo foi perdido. E ninguém se lembra o que aconteceu na época. Ok... ...e Nikar. Eu tô de olho aí, hein? Nessa tradução, meu amigo. Enfim, eu vou deixar mais informações do game na descrição. Pra quem for comprar a versão de PC, se puder usar minha tag de criador, que é BRKSEDU, na Epic Games Store, eu agradeço. E vamos aí. Inicar. Por que não tem mais ninguém? Beleza. Tô movimentando. ... ... ... ... ... ... Mas tá invertido aqui o comando, cara. Eu aperto o RT e ele faz isso, ó. Olha pra esquerda. O LT ele olha pra direita. Não sei não, hein, mano. Meio esquisito isso aí. Meio esquisito isso aí. Sentar. Descoberta. Descoberta. Ok. Ah. Deixa eu mencionar que eu recebi o game gratuitamente, tá? Em antecipado. Eu peguei. Eu apertei pra pegar. Pega, mano. ... Boas-vindas de volta, Pedra. Oi. Meu primeiro amigo. Me pega. Beleza. Não, mano. Não baba assim não, véi. Dê as mãos. Aê. É nóis. Dá mão. E a gente pode soltar também. E... Sua vez. Eu tô controlando a pedrinha agora. Oh, meu Deus. E aí? Tem que encurralar ele, hein. Hã? Mas trolou o jogo. Trolou por quê? Manhã rochosa É Raimundo o nome dele, não era Pedra O que que tem aqui? Boas-vindas de volta, Rocha Olá, prefeito Tá, deixa eu dar a mão pra ele ali Dá a mão, mano Ok Você tá em choque, hein? Por que, cara? Por que tá em choque, mano? Alô Alô Acorda aí, mano Tá pirando por quê? Que jogo maluco Prazer em conhecer Saudar Meu Deus, cara, por que isso? Cuidado com o que você faz com esse chapéu aí, mano Como usar a bomba mágica O mandatário solitário não havia anotado antes Mas debaixo de seu chapéu Há uma força muito estranha De novo? Mano De novo De novo Pegar Vamos lá Aê Ah Ok 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 É normal esse jogo, galera Ele é normal E agora? E aí É nóis? Cadê meu chapéu? Isso foi divertido Vamos pegar o chapéu, mano Meu chapéu E aí? Eis que surge o sol Nossa E essa cena, mano Muito teletubbies Que isso E aí, sol Beleza? Tranquilão De bona cita Um Watam É o nome do jogo Watam Bem bizarro Muito louco Boas vindas de volta, sol Eu quero meu chapéu Aí Começo de um novo dia O que temos aqui? Está ficando claro lá fora Queria que você continuasse a brilhar, mas... Hora de dar tchau Tchau, holofote É, espera Mais uma coisa Você pode acessar o menu Com Ok Tchau Tchau Isso nasceu de lágrimas Olha isso Grama Espera aí Vamos ver então Tem um menu aqui Eu nem vi nada, ó Está rodando em 4K, maluco Ok O jogo não me deixou ver as opções antes Aí, como controlar Aproximar, afastar câmera Meu Deus Coleção Ah, as coisas que a gente desbloqueou já O que é pra fazer? É pra colocar a grama em tudo? É pra colocar a grama em tudo? Anda comigo aqui então Anda comigo aqui Vamos fazer uma baita de uma plantação aqui Né? É isso que é pra fazer? Mano, que jogo maluco, cara Galera, não se esqueçam de deixar um gostei e compartilhar o vídeo, hein? Será que tem que explodir? Pra eles ficarem felizes? Ok Beleza Geralt está feliz agora? Isso foi divertido Vamos chorar junto então Em nome da diversão Dá a mão aqui, mano Não, não as duas, véi Aí Peraí É pra chorar aqui? Aí Aí Boas-vindas de volta, Flor Branca Choribola Ah, ela quer ver a explosão também? Oi Cabum Que delícia, mano Beleza Calma, matou a planta? Ela fez uma cara de falecimento Olá Olá, Broto Olá Calma, é pra eu Dar olá E explodir Aê Onde eu tô indo, mano? Meu Deus E aí O que que eu faço, véi? Aê Calma, machucou? O que que houve, cara? Tontura? Beleza 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 Olha, tá tudo cheio de grama Beleza Que foi, ô? Oi Aí Dançando Beleza É nóis Mas não dá pra eu pegar isso aqui com a mão? Não, mano Não passa o bilu no negócio Coitado Não dá pra dar oi? Oi Eu vou explodir Aí Deu certo, será? Meu Deus, véi Se não for isso, eu vou tentar controlar a planta E ver se ela traz os bichos pra fora, véi Olá Pega o chapéu Pega o chapéu, mano Tá meio louco, véi Aí O que que você fez? Vumitou, mano Aí Alô? Aí Caraca Flor rosa Convite das flores Flor laranja De novo Cabo 1 Aí Mano Que piração Que que é isso? Esse jogo, véi Mano Boas vindas de volta Nariz Nariz Que cheiro incrível Alô Peraí Pegar o chapéu Fragrância Da primavera O que que tá rolando? O que que é isso? Vamos cheirar isso aqui Cheira, mano Aí Cheirar Opa Boas vindas de volta a nós Sandra É o nome dela Peraí A Sandra Quer um buraco Buraco Me dá um buraco Aí Plantar Adeus Pessoas Volto mais tarde Dança circular Na primavera Hã? Forme um círculo juntos Depois Tá Não Seus burros Aí Não é pra cheirar nada Não, mano Aí Ô Tá excluindo o coleguinha ali, véi Aí Chega mais Isso Não Seu burro Aí sim Aí sim Aí dá a volta Aqui Aí Peraí Aí você Vem pra cá Aí Dança circular É Chama Romário Que a gente tá controlando agora Meu Deus Que tronco imenso Árvore de primavera E a nós Virou chapéu Ah, tem que acordar Peraí Como escalar Todo mundo adora correr por aí Fazer cabum Ou andar de mão dada E brincar Mas escalar também é muito divertido Caminhar Encaixar E escalar Ok Como segurar de longe Usando essa técnica Você pode esticar os braços E alcançar coisas mais distantes Demora um tempo Para se acostumar Mas quando tiver entendido Como é É uma habilidade Inestimável Pular Encaixar Uhul Aí Tá Pegaram emprestado Meu Deus Sai fora Eu quero o meu chapéu, mano Não dá pra acordar Explodindo, não? Ah, não Não Coitado, véi Coitado Tá passando mal, mano Tá Então Pega o chapéu Ok Isso Muito bom de escalada, mano Muito bom de escalada Pegaram emprestado Aí Tá, isso faz o que, mano? Acordou Aí Tá bravo Tá triste Pra que isso, cara? Natureza de uma árvore Mas nunca vi árvore que come E tem uma maçã Oi Voltou Peraí, cadê nós? Transformar Beleza Comer Tá, a gente vai comer Quem o quê? A maçã Que delícia Frutar Ok Brócolis e morango Sempre soube que brócolis dá em árvore Ok Frutar Bem-vindas de volta Carne e cebola Carne É assim Carne Carne Vira Meu Deus O que que tá acontecendo? Tá apodrecendo? Oi Eu tô hipnotizado por esse jogo aqui Quem é isso? Quem são vocês? Colher Leite Boas vindas de volta Mesa Meu Deus Que que é isso, mano? O chamado de uma boca Meu Deus Meu Deus Cadê? Como é que eu faço? Eu quero comer Comer brócolis Maçã Comeu A Carla comeu Fazer cocô Aê Delícia, mano Aê Que delícia, véi Faz cocô Nossa Morango 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 E aí Cocôzinho Isso Que delícia Vamo lá Peguei o chapéu Maioria das pessoas Não pode usar o chapéu mágico Do mandatário Adequadamente Ixi Que triste Mas foi divertido A pedra Não dá pra comer Nem a Nem a planta Brócoli Nossa Eu joguei fora ali O O chapéu Mais cocô Beleza Muito cocô Foi o suficiente Dá pra comer o cocô? O que que tá rolando? Cabum Cabum Aê Beleza Mano Olá Isso foi divertido Tá, mas e agora? Mais Cabum Mais Dá um Cabum Por favor Com quem? Vamo lá Olá Mano, mas a boca tá cansada Vem Aí Vai explodir Vai explodir Mano Meu Deus Vem E agora? Mais Cabum Calma aí Mais Mais cabum Oh meu Deus Já deu Hein Dá pra controlar O cocô Também Deixa eu fazer Um cabum Ok Dá pra Calma O leite tá vomitando Mano Peraí Deixa eu controlar O cocô Então Acho que eu tenho que Controlar os cocôs Hein Aí Cabum Boa Boa Delícia Meu E aí É privada É privada Privada Quer comer cocô Meu Deus Mano Boas vindas Boas vindas De volta Vaso sanitário Cara Aí O dever De um vaso sanitário Cadê cocô? Não Coitado do leite Os cocôs dourados Peraí Cadê cocô? Peguei cocô Cocô Vai lá cocô Pera Tá faltando cocô Ó esse cocô Fedido aqui Mano Vem cá Ô Fedidão do caramba Faltou um cocô Ah Ah você Aqui ó Aê Valeu amigão Beleza Aê Que que é um telefone Cara Vamos fazer uma pilha Uma pilha Uma pilha Por que que eu escalei o outro Vem? Uma pilha Aí Escala Eu não consigo parar de jogar esse jogo Peraí Peraí Ele quer fazer cabum Cabum Meu Deus Boliche Boliche Cara Boliche Pede mais cocô Mano Meu Deus Cara Esse jogo é muito hipnotizante Boas vindas de volta Pista de boliche Pino de boliche Coroa Anel Pode se empilhar em cima de mim Meu Deus Chegue ao meu nível Chegue ao meu nível Teresinha Aê Teresinha Nossa Será que dá pra árvore comer cocô? Coitada Finalizar com mais um cocô Esse aqui chama Raimundo Vai Aê Perdeu Grande Grande Ah E agora? Não 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 Cara Era pra ver o tamanho do outro ali Assim Olá Vamos lá Agora Agora E agora? Pera aí Tem que baixar Chega perto Pergunta Perfeito Muito bom Amor Show Acertar Meu Deus Eu tô muito hipnotizado Controlando o Fernando aqui Com cocô na cabeça Galera Espero que vocês tenham curtido Esse aqui é o Watam Se alguém aqui for comprar esse game Agradeço se puder usar minha tag de criador No Epic Games Store Que é BRKS Edu Agradeço a equipe do game Que me mandou o jogo em antecipado Que privilégio trazer Um jogo desses aqui Para o canal Chamada Perdida Se puderem deixar um gostei E compartilhar o vídeo Agradeço muito pessoal Quem não for inscrito Inscreva-se Seja bem-vindo Quem já for inscrito Ative notificações de vídeos novos Do canal Clicando no sininho Pra não perder Nenhum vídeo Baixem o bilômetro Link na descrição Beleza? É gratuito Ajudou vocês a economizar dinheiro online E tamo junto Pessoal Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou